Senhor presidente, primeiro secretário Roberto Marques, segundo vereador Hilton, companheiros vereadores, a imprensa aqui presente, meus senhores e minhas senhoras, vocês querem que eu fale baixo ou que eu fale alto? Vocês é quem diz. Senhor presidente, a intenção nossa aqui, através dos nossos requerimentos, é tentar corrigir alguma coisa que está faltando na gestão. Cada um de nós tem esse direito e através desse instrumento que é o requerimento a gente cobrar, mostrar ao executivo algumas falhas que estão existindo. Se nós fizermos uma pesquisa sobre a gestão do atual prefeito, eu acredito que essa pesquisa vai dar bem favorável a ele, como um bom administrador da nossa cidade. Mas falta alguma coisa? Falta. É justamente essas correções, através dos nossos requerimentos, que fazemos nesta casa. Se há oposição ou situação, cada um faça da sua maneira que deve ser feita. Mas a gente tem que concordar, muitas vezes, com a maneira de falar nessa tribuna, que cada um de nós tem esse direito. Então, eu vejo essa reunião hoje, uma reunião que foi bastante proveitosa, bastante discutida, com discursos baixos, discursos altos, mas acredito eu que ninguém faltou com respeito a nenhum companheiro. Acredito eu que as cobranças irão continuar. O executivo não olhe isso com alguma falta de respeito ao trabalho dele, porque só quem for cego ainda reconhece que a cidade está melhorando. Esse reconhecimento temos que ter. E o reconhecimento de nós, vereadores da base, que falta alguma coisa, temos que reconhecer que falta. Essas cobranças não podem ser diretamente da oposição de situação. É a cobrança nossa que fazemos. E a população quer isso. Aqui a gente tem 30 ou 40 pessoas nos assistindo, mas lá fora tem muita gente nos esperando por alguma coisa. E é justamente através dos nossos requerimentos que conseguimos atender os anseios da nossa população. Isso é com a questão da água, questão de iluminação pública, questão de estrada. A questão de estrada, no momento, eu não conheço prefeito nenhum. Nem aquele sassabutemba da novela, ele consegue fazer as estradas nesse tempo, com o tempo chuvoso, da maneira que está. Vamos dar uma tolerância. Agora, se daqui a 20, 30 dias houver uma estiagem e a zona rural continuar esburacada, sem condições de tráfego, então, vamos cobrar. Sr. Presidente, parabéns pelo seu pronunciamento. Zé Nilton, parabéns pela sua defesa. E parabéns, Dr. Zé Nilton, pelo seu questionamento ao vereador Zé Nilton. Espero que essa reunião não sirva até de exemplo para cada um de nós, para que possamos evitar alguma coisa dentro desse legislativo que hoje se encontra aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tchau.